o Saitama já mostrou que tudo que mandam pra cima dele ele simplesmente mata no peito né, mas acredita galera, ele já se feriu impossível quem foi a criatura que fez o Saitama sangrar? a gente vai ver isso agora nesse vídeo, nesse vídeo de como foi, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, é isso mesmo que vocês viram no título o Saitama pode ser um cara extremamente poderoso, e ele é, mas hoje eu vou mostrar pra vocês que ele já foi sim ferido, machucaram, fizeram dodó no Saitama e não é clickbait, make a treff não, não é aquele clickbait mentiroso aqui não tem essa de ovo no rito não galera, eu não estou falando da época em que o Saitama ainda não era forte não vou fazer isso, eu estou falando do Saitama atualmente e sim atualmente porque incrivelmente a webcomic mostrou pra gente né que tudo que a gente conhece o One Punch Man até agora, até o momento cronologicamente durou só dois meses exatamente dois fatos em meses galera, desde o momento em que o Saitama matou o homem vacina até o surgimento da New Heroes só dois meses se passava o que que é isso? é torneio do poder? como é que pode? e nesse intervalo de dois meses o Saitama mostrou que é potencialmente imparável né ele eliminou todo tipo de ameaça só com a força dos socos dele né tipo um soco ele para qualquer um ele derrotou um gigante, derrotou o Boros, derrotou o Rei Oroz, derrotou o Garu e nenhum desses caras, nenhum deles conseguiu ferir o Saitama mas teve uma criatura que realmente fez o Saitama sangrar e como eu disse o Saitama atual ok e não aquele Saitama cabeludo não né não é esse não, é o Saitama carecão mesmo então se vocês estão curiosos pra você ver que monstro é esse você quer saber que monstro é, manda um like então manda um like que eu não vou trazer só esse momento esse veja como foi com o seu like eu trago muito mais vocês estão sabendo desse momento por quê? por causa desse canal nenhum outro canal mostrou esse momento, então eu preciso do seu like pra continuar trazendo mais momentos épicos pra vocês e da sua inscrição também esse feedback é muito importante pra gente continuar sempre pesquisando sempre trazendo pra vocês esses vídeos, obrigado, vamos lá olha só pra contextualizar tudo que eu estou dizendo ok é até complicado falar de personagens que fizeram o Saitama sofrer de alguma forma né o cara tomou uma bicuda que atirou na lua ele foi parar na lua com a bicuda, ele foi torcido pela força telecinética da Tornado que pô, a gente já mostrou o poder dela a gente tem insistido pra mostrar o quão poderosa ela é e ela é pra caramba, então torceu o Saitama quando ele foi encarar o Rei do Mar Profundo, ele tomou um soco na cabeça e a pressão do ar causada pelo soco do Rei do Mar fez a chuva parar de cair assim, tipo, em pouco tempo né mostrando que sim, o soco dele era bem forte quando o Saitama fez o Marugori matar o próprio irmão ocidentalmente o gigante jogou o Saitama contra um prédio e depois deu tantos socos nele que abriu uma cratera gigante do tamanho de uma cidade mas absolutamente nada disso feriu o Saitama, nada provavelmente o coitado do Saitama nem percebeu que estava sendo atacado ele devia estar um pouquinho mais pras costas, mais pra cá então vocês provavelmente estão pensando que tipo, pra alguém ter ferido o Saitama, esse alguém tem que estar num nível praticamente divino porque só assim né, isso é um nível divino pra alguém conseguir né, pra alguém... só dessa forma pra alguém ferir alguém que supostamente já não possui mais nenhum limitador pra nivelar a escala de poder dele como é que alguém vai ferir um cara assim que nem o Saitama? então é o seguinte, só mostrei isso aqui pra contextualizar vocês e acredite que o que eu vou mostrar agora é canônico, tá no mangá isso aconteceu no capítulo 39.6 do mangá quando um executivo da associação de heróis decidiu contratar o Saitama pra uma missão de extrema importância ao mesmo tempo que isso estava acontecendo o Genos e alguns outros heróis da classe A também tinham sido encarregados de eliminar um monstro que tinha fugido de um laboratório o problema é que a missão do Saitama não tinha nada de mais galera, tipo, era bem simples ele só tinha que encontrar um bichinho de estimação da filha desse executivo que tinha desaparecido, então não teve jeito, ele foi atrás do gatinho sendo seguido pela menina o pior é que essa menina era make traffic pra caramba, tipo o hater do i-net e ficava o tempo todo enchendo o saco dele e pra piorar a situação, o retrato falado do gato que ela tinha desenhado não ajudava coisa nenhuma o Saitama chegou a se irritar com as ordens da menina, disse que não se importava nem um pouquinho se ela era filha de um executivo da associação ainda completou dizendo que se ele fosse demitido da associação não faria a menor falta pra ele tipo, tava cagando e andando puxa o carro a menina no fim das contas acabou chorando e o Saitama acabou ajudando ela de qualquer forma ele até levou ela nos ombros enquanto isso os heróis classe A e o Genus estão à procura do tal monstro que desapareceu que eu falei pra vocês até que o Genus descobre que esse monstro era um tipo de gato mutante gigante o Genus acabou matando o monstro só que ele e outros heróis perceberam que aquele era só um filhote que o monstro maior ainda estava solto o Saitama continuou procurando, ele até teve encontro com dois caras que ele já tinha tido contato antes o Tanktop Tiger e o Tanktop Black Hole mas pra variar o Saitama nem se lembrava deles quem são vocês? finalmente eles encontraram o gato, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu aquele mesmo gato mutante gigante apareceu e ameaçou o gatinho da filha do executivo da associação de heróis o monstro atacou o Saitama que obviamente bloqueou o ataque dele, tipo, bem fácil e depois matou o monstro adivinha como? exatamente, com um único e mísero soco será que é esse mamão com açúcar pra se tornar um herói? mas Peter, você não disse que o Saitama se feriu? e quem disse que eu terminei rapaz? no final disso tudo foi descoberto que o gato na verdade era uma gata e que ela tinha fugido pra dar a luz e quem já teve gato sabe que isso às vezes acontece, é normal o Saitama ainda diz que procurar um gato foi muito mais difícil que enfrentar os monstros que ele normalmente enfrenta procurar gato é difícil rapaz o Saitama tem muito disso, ele realmente é muito forte mas não é nada talentoso com serviços comuns, sabe? só com coisas cósmicas o problema do Saitama foi que ele fez algo que normalmente não se faz sabendo da reputação desse animal ele pegou a gata no colo galera, não se pega gato no colo, né? todo mundo sabe que gato é traiçoeiro uma vez eu até bem lembro direitinho, peguei um gato porque eu vi que estava chegando os cachorros, eu falei eu vou defender esse gato aí eu botei que os cachorros passam na minha frente eu juro pra vocês os gatos e foi embora, cara meu amor parecia um queijo ralado aqui, enfim pois é galera, aí a gata perdeu a paciência do Saitama e deu um baita de arranhão na cara dele da mesma forma que eu levei e galera, é canônico Estor, bota na imagem aí pra ficar provado que sim, o Saitama se feriu com o arranhão desse gato como é que isso é possível ser canônico? o Saitama é o cara que tomou a chuva de soco de um gigante que foi jogado contra as paredes pelo aso da Kabuto que tomou um cascudo que fez a chuva parar que tomou um chute que mandou ele pra lua que brincou com a força telecinética da Tatsumaki pô, que tomou os golpes do Garou pra ele finalmente ser ferido pelas unhas de um gato e nem foi eu esse gato aqui Gente bonita não pode ficar triste é claro que vai ter maker treff dizendo ah tá vendo agora ele perde pro Madara galera, anime é cheio disso, o Goku já sentiu dor com a Titi puxando a orelha dele até o Bios queimou a mão com um prato quente de comida né usar momentos cômicos como argumento pra desmerecer um personagem vai ser muito maker treff e ignorador do histórico para com isso, não pode em o Saitama realmente foi arranhado por um gato, foi mas bora lembrar que ele quebrou as lâminas do Sonic só apertando ele com a mão, tá? então vocês também podem ter certeza que esse tipo de coisa nunca vai aparecer em batalha mortal só pra nerfar a personagem se no lugar do Saitama ali fosse o Bios pode ter certeza que aconteceria a mesma coisa porque o roteiro estava pedindo exatamente isso então isso é canônico? É, é canônico e pra mim só serve pra mostrar que o Saitama só é realmente vulnerável a problemas do cotidiano tipo como ficar sem dinheiro, jogar o lixo fora, perder a promoção do mercado, sabe? me dar com o temperamento de um gato também tudo isso eu só sou vulnerável a sua falta de inscrição, então na boa me ajuda, me deixa invulnerável obrigado de coração com a sua inscrição clica aqui, ativa o sininho você que está chegando agora, está me conhecendo hoje, você que já assiste muito tempo sem estar inscrito o youtube pode estar deixando de entregar pra você vários vídeos legais por isso o sininho é bem importante você não vai assistir todos os vídeos, vai assistir só o que você quiser por isso que o sininho é importante tamo junto sempre, brigado em, até a próxima fui! 3 3 4 4 4 5 5 6 11 16